Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro Ministro, Membros do Governo, Autoridades Civis e Militares, Senhoras e Senhores Convidados. Mais uma vez aqui estamos e mais uma vez fazemos laude para o povo português fingir que viu e para nós fingirmos que ficámos contentes. Cravos, celebração e festa, num dos momentos mais negros dos portugueses. Eles sabem que hoje, enquanto nós aqui celebramos com cravos, não conseguem pôr comida na mesa. Mas eu não estaria bem com a minha consciência se não dissesse ao Senhor Presidente da Assembleia da República e ao Senhor Presidente da República o tremendo erro que esta cerimónia foi hoje e a forma como decorreu. Sim, Senhor Presidente, porque normalizar a corrupção e branqueá-la para nós nunca será a solução. Esta Casa não pode ser um circo de corrupção. Esta Casa não pode ser um aplauso àqueles que foram condonados em três instâncias e foram salvos pela mão amiga daqueles que nomearam. E por isso os milhares que hoje estão lá fora, os milhares que se estão a fazer ouvir às portas deste Parlamento sabem bem aquilo que estou a dizer. Democracia sim, corrupção nunca mais. Mas é também o dia de lembrar que as mesmas autoridades portuguesas que enviaram material militar para a Ucrânia, que disseram e ouviram Zelensky neste mesmo quadro por cima de mim, receberam hoje aqui um Presidente que atacou a União Europeia por ajudar militarmente a Ucrânia. Que vergonha e que hipocrisia tremenda de dois dirigentes nacionais que dão a mão a Zelensky durante o dia e a mão a Lula e à China durante a noite. Que vergonha de dirigentes nacionais. Mas este é um bom dia para falar de Lula da Silva. Porque ontem mesmo soubemos que José Sócrates não irá provavelmente a julgamento. E eu gostava de dizer isto aqui no 25 de Abril. José Sócrates, suspeito de roubar os portugueses em milhões e milhões de euros, não irá com toda a certeza a julgamento. Enchem-se de cravos. Distribuam-nos pelos portugueses. Levem-nos lá fora e metam-nos no bolso. Digam-lhes que quem roubou milhões anda de cravo ao peito, mas fica com os milhões na carteira enquanto anda de cravo ao peito. É um bom dia para lembrarmos isso. É um bom dia para lembrarmos isso. E por isso eu queria deixar aqui o nosso enorme aplauso, orgulho, sentido e admiração aos valerosos juízes, aos valerosos procuradores, aos valerosos inspectores da Polícia Judiciária, que mesmo com todo o condicionamento, mesmo com todas as mordaças que o Governo quer pôr na Justiça, não tiveram medo. E num momento mais difícil levantaram-se para dizer que o lugar do ladrão é na prisão. Mas o 25 de Abril era para acabar com o elitismo. A grande noite que terminou e a manhã clara e nobre que chegou aos nossos dias. Alexandra Reis deve pensar exatamente o mesmo. Aquela manhã clara e nobre em que ela recebeu 500 mil euros de indemnização da TAP. Deve ter sido uma manhã clara e nobre que ela pôs o cravo ao peito e disse 25 de Abril sempre. Fascismo nunca mais. E o mesmo de muitos outros, que enquanto nós celebramos Abril estavam a pôr dinheiro ao bolso, do cofre, dos contribuintes. Estes que nos estão a ver agora e a quem eu pergunto se preferiam cravos distribuídos na lapela ou que todos aqueles que roubaram dinheiro ao Estado o tivessem que devolver porque esse dinheiro nos pertence. Foi pago com os impostos e com o suor do nosso trabalho e da nossa vida. E ele é nosso, tão nosso como Portugal é nosso. Hoje é um bom dia para mostrar este contraste de país. E eu gostava que a Câmara olhasse para este contraste de país. Um bombeiro ferido em Pedrógão tem direito a uma pensão de invalidez de 267 euros. Gostava que os portugueses olhassem para isto. Todas as autoridades aqui presentes. 267 euros para um bombeiro de Pedrógão. Hoje mesmo, soubemos que a ex-presidente da Autoridade da Concorrência tem direito a um subsídio de 7.934 euros. Este, digam-me se é o país de Abril. Este, digam-me se é o país que queremos. Amanhã, clara e nobre. Em que uns feridos em combate têm 237 euros e outros, escondidos nos gabinetes, têm 7.900 euros todos os meses. É esta, amanhã, clara e nobre de Abril. Senhor Presidente, de nada vale celebrar Abril se não concretizarmos aquilo que os portugueses mais esperam de nós. que a justiça verdadeiramente chega a este país. E ela tarda tanto, 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 que muitos já perderam a fé e a esperança. E nós temos que a devolver a Portugal. Os milhões que hoje não estão nem na praia, nem no carro, nem em viagem, estão a ver-nos. E sabem que já não vale de nada estarmos a celebrar isso se a conta não chegar para o supermercado. Se quando vão a tribunal perdem o ordenado para pagar custos judiciais. Se quando chegam ao fim do mês têm a autoridade tributária a pedir impostos. Mas veem que outros que nada pagam têm todas as benesses e benefícios do Estado. E querem que eles celebrem Abril. Querem que eles cantem e digam fantástica manhã esta que me deu ganhar 297 euros enquanto outros se enchem com o dinheiro que é de todos. Isto é que nos devia fazer pensar Abril. E que pensar Abril é este que esqueceu os milhões de retornados de espoliados do ultramar a quem nunca demos a quem nunca demos a dignidade que mereciam. Para eles, para eles, para eles, para esses milhões que nos estão a ver que vieram de uma África abandonada e esquecida onde muitos têm os seus familiares enterrados e onde muitos deixaram a farda dos seus filhos. Nós deixamos aqui hoje para todos esses a palavra de que se essa alternativa um dia chegar a nossa primeira prioridade vai ser para esses homens e mulheres, para esses milhões de famílias que enquanto viam outros roubar tudo ficaram sem nada em Portugal. Também não se esperava que Abril trouxesse esta tradicional e parou-la subserviência portuguesa. Ontem disse o Primeiro-Ministro António Costa aqui presente o que eu gostava mesmo e tenho pena é que Portugal não fale com o sotaque brasileiro. Isto foi dito ontem por um Primeiro-Ministro desta nação. Desta nação que nos governa com oito séculos de história. Temos um Primeiro-Ministro que diz que preferia não falar do sotaque do Porto, de Braga, do Alentejo, dos Açores, da Madeira ou de Coimbra. Preferia o sotaque brasileiro. Oh, Sr. Primeiro-Ministro, então faça-nos um favor. Arruma as suas malas, junte-se ao seu amigo José Sócrates e parta para o Brasil de vez porque era o melhor que fazia a Portugal. Estamos, Sr. Presidente, um país que se transformou de emigração num país de imigração. E Portugal tem esse dever histórico de acolher bem, porque também outros nos acolheram bem. Mas os nossos que foram para trabalhar e que foram para se integrar e ali constituíram família sabem bem o sacrifício de ser imigrante. O que pedimos a este país é que acolha bem, acolha com regra, mas não se deixe invadir por manifestações que não são suas, nem podem nunca ser suas. Para nós, Portugal é de matriz cristã e é sempre assim que deverá ser durante a sua história secular. Para nós, não faz sentido dar a outros o que não temos para nós próprios. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, nunca ficaremos de bem com a consciência, enquanto damos subsídios e casas a quem chega e os lesados da banca ainda não tiveram uma palavra do Estado português. Vou terminar, Sr. Presidente, dizendo isto. Hoje falámos dos 50 anos de Abril. E o que fica dos 50 anos de Abril que celebraremos para o ano? Fica à memória de um ministro aqui presente, Pedro Adão e Silva, que antes de ser ministro da Cultura presidiu a entidade que ia coordenar as celebrações do 25 de Abril e ganhar, por isso, 4.500 euros por mês. 4.500 euros há 4 anos para uma festa que ia acontecer 4 anos depois. Este é o país esplendoroso de Abril, que paga salários chorudos para organizar festas e não tem dinheiro para os professores terem o seu tempo de serviço, para os médicos terem uma carreira digna, para os polícias terem dignidade, para os juízes e os procuradores terem condições de trabalho e para que os oficiais de justiça possam funcionar. Este é o país de Abril e é o país que nós não queremos que se repita em Portugal. Apesar de tudo isto e apesar de toda esta verdade, o Chega está e continuará a estar só neste Parlamento. E, Sr. Presidente, nada me orgulha mais a mim e a esta bancada parlamentar quando são todos, mas todos mesmo nesta Casa, contra um grupo que defende os portugueses de bem e os portugueses que verdadeiramente trabalham. Numa das mais famosas cartas de São Paulo aos Romanos, ele dizia... Numa das mais famosas cartas de São Paulo aos Romanos... Eu acho que se podemos ouvir o Lula da Silva também podemos ouvir o São Paulo. Acho que é o mínimo. Numa das mais famosas cartas de São Paulo aos Romanos, São Paulo dizia... Diante desta injustiça que podemos fazer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o povo português, se os portugueses de bem são por nós, não serão vós a estar contra nós. Muito obrigado. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti